Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do História Santista, eu sou o Rafinha Eu ainda não tenho um bordão, infelizmente, mas ainda tá sendo bolado, se você tiver alguma ideia Eu não tinha pensado em, tipo, vem escutar essa história, mas eu achei meio bosta, né? Mas enfim, seja muito bem-vindo, eu sou o Rafa, esse aqui é o História Santista E se você é novo aqui no canal, pô, dá uma moral pra gente, se inscreve aí, curte, comento, compartilha Veja as nossas outras redes sociais, o Twitter, que a gente tenta sempre ter uma conversa com vocês O TikTok, que sempre está com as notícias mais recentes do Santos E as maiores curiosidades e tudo mais, sempre tem notícia na hora, lá no TikTok Então pode me seguir lá, no seguir, né? Porque esse canal não é meu, não é seu, é de todos nós Enfim, vamos falar o tópico principal desse vídeo O porquê o Santos leva tanto não de jogador Bom, pra você que não sabe, recentemente o Santos tomou não do Quinteiro Não do Mário Fernandes e um quase não do Blondel Ah, Rafa, foram desses jogadores mesmo? Não, foram dos seus times, isso que é pior Porque os jogadores sempre aceitam o desafio de vir para o Santos Mas o clube da Baixada Santista não tem dinheiro Isso mostra cada vez mais a situação drástica que o Santos encontra, né? Que não tem muito dinheiro e não tem como pagar Dar uma entrada certeira e contratar jogadores O que o Santos faz é garantir uma entrada e pagar parcelado Contando com futuramente dinheiro de premiação, de renda de estádio e tudo mais, né? O que eu acho errado Porque o Santos foi eliminado de duas competições que dariam muito dinheiro E talvez trazer jogadores que custem bastante e tudo mais Seja um pouco mais difícil por conta disso, né? E onde vai terminar no Brasileirão? Isso tem que ser algo a ser conversado também Porque dependendo de onde o Santos terminar Se vai ser décimo lugar, nono, tal, não sei o que E se classificar para alguma competição, seja Libertadores ou Sul-Americana Vai ganhar uma renda diferente Então, temos que esperar apenas, né? O técnico Lisca desenvolver e saber quais são os planos da diretoria Mas eu vou trazer aqui as notícias mais recentes para vocês, né? Sempre nos meus vídeos do TikTok Me perguntam sobre Quinteiro, Mário Fernandes, Blondel, Pituca e Sotelda Sotelda já disse que não vem, Pituca também não vem O Quinteiro, segundo o Newton Drummond, né? Vamos até colocar isso aqui em balto, né? Fiz essa ligação muito boa, né? Diário do Peixe Drummond descarta Quinteiro e cita a procura em mercados além do Sul-Americano Isso é legal? Eu acho legal Porque mostra que o Newton Drummond, que já foi criticado por mim, sim Estava fazendo buscas e está tentando Mas quem são esses jogadores que ele está tentando? Isso que a gente vai ver agora, né? E teve uma parte que eu não gostei muito, que eu vou até falar para vocês A busca se dá mais em relação a jogadores que estão fora do Brasil Não só no Sul-Americano Lendo que é uma beleza, né? Também no mercado asiático, europeu, Portugal é um mercado onde os jogadores não estão tão caros Para ser repatriados No mercado da Série A não temos muita disponibilidade de jogadores e nem na Série B Por que está procurando a Série B? A gente precisa de reforços Que cheguem sabendo jogar a competição O Brasileirão é uma competição muito difícil Que diversos lugares de qualquer país, assim Sabe que é um campeonato extremamente disputado Pô, o Vidal Estava jogando Champions League outro dia E, pô, domingo, sábado Foi jogar na ressacada, 11 da manhã contra o Avaí Então é um campeonato muito louco, pô Não dá para trazer com todo o respeito ao jogador de Série B Eu estou sentado no conforto da minha casa aqui Gravando vídeo falando sobre isso Mas, pô, não tem o mesmo preparo físico Não tem preparo mental E não tem a mesma disponibilidade de jogo com o cara de Série A, pô Eu não acho que Ah, tem muita gente boa na Série B Concordo, acho da hora Ah, o momento do Santos precisa disso Mas, cara, perdão, não concordo É, não concordo Talvez não tenha argumento suficiente, mas é isso Estamos tentando buscar jogadores que venham para vestir a camiseta do Santos E jogar Podemos, no segundo momento, trazer jogadores que vão compor o nosso grupo Aí os mercados são diferentes Como existe dificuldade em qualquer situação Estamos focando naquele que a gente pode demandar um esforço maior Então dá para ver que ele está tentando trazer reforços E que mais para frente vai tentar compor o elenco Mas eu acho que agora não é hora de falar de compor o elenco E sim de trazer os reforços De conseguir Que por enquanto a única novela mexicana que a gente vive Não é a da Globo E sim a do Blondel Que está perto de acabar, graças a Deus Ele falou sobre o Quinteiro Só para dar essa informação para você Nós temos que entender que tem muita especulação no mercado Quando fala do Quinteiro É porque se fala que o Santos está em busca de um meia O Quinteiro é um meia do River Plate E todos sabem que é um clube rico da Argentina Ultimamente, né Tá bom Que não se negocia jogadores deles tão facilmente É pura especulação a possibilidade do Quinteiro A gente sabe que economicamente vamos chegar em um clube Que possa fornecer negócio com o Quinteiro Ele falou isso também do Mário Fernandes Se não me engano na coletiva quando ele foi apresentado, né Que era só especulação Mas enfim Eu falei de Blondel Então vamos aqui Santos se aproxima de acerto com o Blondel Segundo o GE O clube está novamente, né Confiante Pela contratação de Lucas Blondel Depois veio o negócio travar Na semana passada E teve uma proposta recusada pelo Tigre E fez uma reunião e pá 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 Seja concretizada Pessoas envolvidas no negócio Entendem que o encontro dessa quinta-feira Foi decisivo, né Porque já aconteceu A ideia do Santos é dar uma entrada E depois pagar parcelado, né Com o Tigre ainda tendo direitos econômicos Do jogador Seria mais ou menos 2 milhões de dólares E por 70% do passe do jogador E o resto pagaria parcelado Enfim Santos negocia também A contratação de um meio argentino Duracan Né, isso aí foi novo Santos negocia a contratação Do meio argentino Franco Cristaldo Duracan O jogador tem 25 anos E foi revelado nas categorias de base Do Boca Juniors A primeira proposta Que o Santos fez Recusou Porque o valor era muito baixo Mas entendem Que pode acontecer Então o Santos já começa A conversar com o Duracan Sobre isso Eu vou pegar aqui Os números Desse jogador Pra gente dar uma analisada aqui, né Até porque o Santos precisa De um meio armador, né Precisa, cara Temos o Bruno Oliveira Temos o Sanches como opção Mas é sempre bom Ter um cara Mais Como eu posso dizer O Bruno Ele é aquele jogador Ele é bom Mas ele é jovem E ele tem muito a evoluir Ele veio de um campeonato Que era a Série B E tudo mais E na lá A gente precisa de um jogador Pá Entendeu? Não entendeu? Também não entendi Tá Franco Cristaldo Vamos ver alguns números De Franco Cristaldo Que dizem ser um grande jogador Dizem no Twitter Nossa Franco Cristaldo isso Franco Cristaldo aquilo Vamos ver se esse jogador É tudo isso Igual o Leão Falar sobre o Barcelona E aí Se fureu É Bom 1 e 75 25 anos 10 jogos 4 gols E 2 assistências Hum Ok Pô Ele rodou bastante na Argentina Já teve passagem até pela Espanha Vamos ver aqui Na Superliga São 10 jogos 4 gols E 2 assistências Na Copa da Argentina Um jogo só Na Copa da Liga Da Argentina 14 jogos 3 gols E 5 assistências É um jogador que parece bastante participativo O Santos atualmente precisa de um meia de ligação com o ataque Que converse bem tanto com a defesa quanto o ataque E o Bruno Oliveira tem feito isso Mas eu acho que o Santos quer um pouquinho mais de experiência E o que aparenta também é que o Drummond vai atrás de Blondel E do Franco Cristaldo E depois vai tentar explorar um pouco do mercado brasileiro Trazer mais jogadores brasileiros Porque foi um pedido do Lisca Quero saber sua opinião sobre isso Fase financeira do Santos Esses possíveis rumores O Franco Cristaldo E o Blondel Perto de chegar Se inscreve no canal Curta, comenta, compartilha Veja as nossas outras redes sociais E é isso Todo dia estou tentando fazer vídeo aqui E espero que vocês tenham gostado E até mais Beijo, valeu